Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Meio de Campo. Vou voltar a falar da Votoporanguense aqui, mas antes aqui dá para passar uma notícia. O Tupan, que é o próximo, o primeiro adversário da Votoporanguense, perdeu amistoso nesse final de semana, 2x1 para o Oeste de Itápolis. Informação importante aqui até para a gente dar uma analisada. O treinador Cândido Farias mandou para o campo essa escalação. O goleiro Alex, Bartô, Cleiton, depois entrou o Fabão, Hélio e a Dilson. Zé Forte, Edilson, Miltinho e Leandrinho. Aquele Leandrinho, gente, que a gente conhece bastante aqui da Votoporanguense. Thiago e Naldinho. Essa escalação da Votoporanguense, do Tupan, provavelmente é o time que entra em campo contra a Votoporanguense. Anderson, o que você conhece aí do Tupan para falar para a gente? Ó, esse Hélio aí é um zagueiro alto, fez gol contra a gente o ano passado, né? Na abertura do placar lá, eles fizeram 1x0, depois a gente virou 2x1. O Fabão foi campeão com a gente aqui, é o volante, o David, Marcos, né? Vulgo Fabão. Também jogado de volante, está dando uma recuadinha ali jogando de zagueiro. O Miltinho é um meia que a gente teve até interesse em trazer ele para a Copa Paulista, só que, na verdade, ele estava preso no Guaratinguetá e por questão de o pessoal lá não liberar. Agora, acho que para a 3 ele deve ter conseguido a liberação lá no Tupan. Já foi do próprio Tupan na época de Bezinha, de jogar aqui contra a gente. O Leandrinho, a gente sabe, é um 10 que a gente tentou trazer para cá, né? E até chegou a acertar valores, mas depois, daí 2, 3 dias, não se falava mais no celular dele, sumiu e deu um chapéu. Não sei se é verdade, mas parece que ele já teria fechado alguns patrocínios com a foto dele com o Tupan. É, então, aí acho que acabou dando problema. E na frente, aí, o Naldinho é o Naldinho que jogou pelo América, que fez até gol contra a gente ano passado. Então, é um time interessante, rápido, tá? Com dois meias de articulação, meias clássicos, porque o Miltinho também é um meia que gosta de cadenciar e armar o jogo. O Leandrinho, a gente já conhece futebol. Então, é um time que vai dar trabalho, sim. É um time que não só vai dar trabalho na estreia, como eu acredito que é um time que chega ali para brigar entre os 8 também para se classificar. Diferentemente do ano de 2014, o Tupan, nesse ano, eu acredito que vem forte. Douglas, você teve uma sequência de alguns jogos bem legais aí na Copa Paulista. Como é que você está aí, está à disposição do treinador? E também fala um pouquinho de como é que é jogar contra o Leandrinho. Estou à disposição, desde sempre. Querendo ou não, você tem que estar sempre trabalhando firme, com seriedade, independente da situação. E será muito bom poder reencontrá-lo, tanto o Leandrinho quanto o Fabão também, que a gente jogou junto aqui. Mas rivalidades à parte, né? Eles estão hoje em outra equipe, mas a gente vai em busca da vitória. Perfeito. Aí os três foram campeões aqui, né? Sim. Em 2012, né? Campeões, conseguiram acesso em 2012. Para o futebol de Botuporanga é um ano inesquecível ainda nessa história do Cave, né? História tão recente que já tem esse grande título, desse elenco vitorioso. E é muito legal quando a gente encontra nos jogos por aí, o pessoal, a gente vê que o pessoal tem um carinho muito grande pela cidade. Falando em carinho, falar aqui de um jogador que é um xodó da torcida, mas está numa situação meio difícil, está negociando, que é o Romário. E o Anderson vai falar para a gente como é que está essa situação, explicar para a gente como é que está essa conversa com o Romário, Anderson. Olha, na última quinta-feira, o Romário nos procurou, né? Até a diretoria ainda, no caso o presidente aí, ele está em viagem com a sua família. Procurou pedindo a sua liberação, porque disse que recebeu uma proposta, só que é o seguinte, a proposta não chegou para nós, do clube. E o Romário tem contrato com a gente até dia 31 de maio, né? Deste ano, e dizendo que tinha uma proposta para ganhar, sei lá, três vezes mais do que ele ganha aqui. Só que a coisa não é bem assim, né, Luciano? O Romário, ele tem, mais uma vez, tem contrato com a gente até dia 31 de maio. Também não queremos nenhum jogador insatisfeito no elenco, porque isso atrapalha no dia a dia. O Douglas está aqui, pode falar melhor do que ninguém, que é atleta. E o que acontece? A diretoria pediu, né? A gente deve se reunir ainda no final dessa noite, para definir essa situação. E é isso aí. A multa contratual dele hoje é de 1 milhão e 600 mil, se for para ele deixar o CAVE. E foi o que eu disse para ele, Romário, você vai sair do CAVE hoje? E o que a diretoria montou e investiu em você na Copa Paulista, para você estar pronto para disputar a três para a gente, não é justo vir em um time agora e tirar o Romário e a Votoporanguense não ter compensação financeira nenhuma? É a velha história que a gente costuma falar. Você tem um veículo, eu te convido você para ir no cartório comigo, assinar a transferência do veículo e eu não te pagar nada, entendeu? Então é a mesma coisa, se tem um contrato, está ali para ser cumprido. Mesmo porque quando o clube demite o funcionário, o jogador, o atleta, ele tem que arcar com o que está no contrato do atleta também. Então, se não houver um acordo, se não houver uma conversa, a gente está esperando essa proposta chegar por e-mail para o clube, você entendeu? Porque só de boca fica difícil. Ô Anderson, o Romário apresenta essa novidade essa semana, ele sempre foi um dos principais jogadores de frente do CAVE, caiu nas graças da torcida como artilheiro. Eu vi que nessa última semana, nos treinamentos, o Anderson Cavallo teve um probleminha na coxa ali, ficou de fora, fazendo um trabalho, voltou para os dois últimos treinos com bola, mas totalmente fora do ritmo, até porque a lesão não é... É lesão na coxa, quem joga futebol sabe que é um pouquinho chato, né? E a estreia está aí dia 31. O Bruno, que chegou do Nacional, é um excelente jogador, eu não tenho dúvidas que ele já está certo com o clube, com o time em si, até tem chance de ser o titular, mas precisa de ter peça de reposição ali. Vocês, direção, já levantaram a orelha aí para o mercado, para buscar uma próxima peça, se o Romário sair, de fato vai ter que vir mais uma peça aí, né? Porque a competição vai começar, e se o Anderson Cavallo não tiver 100%, tem que ter alguém ali para jogar. É, hoje o CAVE dispõe de dois centroavantes de nome, no caso do Romário e do próprio Cavallo. A comissão técnica já está trabalhando, não vamos nem dizer plano B, ou plano A, ou plano C, mas já está trabalhando com essa possibilidade, caso a diretoria aceite as alegações do Romário aí, para liberá-lo, e na questão do Cavallo, eu até conversei com ele no sábado, ele falou para mim que sentiu um pouco de desconforto ainda, mas que essa semana já voltaria a treinar normalmente. Mas, caso a gente perca aí o Romário, a gente tem que ir atrás de uma peça de reposição, sim. E a diretoria já, através do que a comissão técnica passou, a gente já está olhando o mercado já. Mesmo porque, volta a falar, hoje é dia 26, nós temos 14 dias, diferentemente de outros anos, que a janela fechava em março, esse ano fecha dia 10 de fevereiro, o período de inscrições. Então a gente já está trabalhando, sim. Por o pedido de sair, ter vindo do atleta, o atleta chegando na direção, pô, tem uma proposta, deixou de ser interessante para mim aqui, eu quero ir para um novo futuro. Quebra um pouco do encanto da diretoria com o jogador nessa situação? Não, acredito que não, porque o atleta também, ele vê muita parte dele, né? Ele vê, vislumbra aí, de repente, melhorar a condição familiar. A condição financeira, principalmente, né? Financeira e a condição familiar, consequentemente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, vários clubes, tá? Vários clubes estão fazendo isso. Por isso que a diretoria da Votoporanguense, ela é muito responsável nesse sentido. Não oferecemos mais do que podemos pagar. Temos um compromisso, certo? Então, podemos pagar a X? Vamos pagar a X. Dá para abrir um espaço e colocar alguma coisinha a mais para o jogador? Vamos fazer. Agora, muitos clubes, jogadores se enganam por aí, porque muitos clubes falam, ah, eu dou 10 vezes o X que você está ganhando aí. Só que será que vai receber lá? O Anderson, esse campeonato da Série A3, até para passar mais uma notícia aqui, de quem, outros times que estão se preparando, o Rio Preto fez um amistoso contra a Ferroviária, empatou, o jogo aconteceu no último sábado, na tarde do último sábado, empatou em 0x0 com a Ferroviária de Araraquara, a Ferroviária que está na Série A2. Qual que é a fórmula desse campeonato? Explique para o pessoal em casa entender como é que funciona, quem sobe. A Série A3 é composta por 20 clubes, 20 clubes na divisão, no caso, turno único, não é vai e de volta, no caso, é um turno só 19 rodadas. Ao termo dessas 19 rodadas, classificam os 8 primeiros colocados. Os 8 primeiros colocados, divide-se em dois grupos de 4, do primeiro, quarto, quinto e oitavo, formam um grupo, segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados, formam um outro grupo. E sobe os dois primeiros de cada chave, sendo que os primeiros colocados de cada chave fazem os dois jogos finais, para sair o time campeão. Então, é assim, temos que focar para conseguir classificar pela primeira vez a Votoporanguense na Série A3 entre os 8, porque estando entre os 8, com a torcida, o apoio da torcida que a gente tem aqui, a Votoporanguense fica forte no quadrangular. E aí já temos 50% de chance de estarmos na Série A2 do ano de 2016. É uma média de quantos meses, quantas semanas a competição? De semana vai dar aí mais ou menos umas 12, 13 semanas a primeira fase. Três meses de primeira fase. E mais um mês de quadrangular final. A gente, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Gostaria de aproveitar e agradecer os nossos convidados aqui, porque é muito legal, acho que é esse tipo de entrevista para sanar todas as dúvidas do torcedor que está assistindo a gente agora. Douglas, em seu nome, agradecer assim todo o elenco do CAVE, que sempre que pode, jogadores venham ao programa, prejudiam o programa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu agradeço a todos também o convite. Anderson, obrigado. E é sempre bom, você sempre vem aqui no programa, esclarece bastante para a gente as situações. Pô, Júcia, o prazer é todo nosso, né, de participar desse programa aqui. É um programa que a população vutupuranguense acompanha, e sempre que precisar, estamos à disposição. Rafael, ficou devendo te falar um pouquinho da Copa São Paulo de Futebol, juro, eu falei que o tempo ia ficar, mas o corinthiano ali está feliz. Muito obrigado, é a primeira vez que você vem no programa, espero que aceite o convite, que a gente vai fazer de novo. Com certeza, obrigado a você, Luciano, obrigado a Jaque, que fez o convite para a gente. Eu, para o pessoal que está em casa entender, quando a gente estava nos bastidores aqui, eu disse que ficou fácil participar do programa hoje, porque somos nove vezes campeão da Copa Júnior de Futebol, né, a equipe do Corinthians se consagrou ontem com 1 a 0, então um abraço para toda a torcida corinthiana, abraço para toda a torcida do CAVE, vamos torcer para o CAVE fazer a nossa parte, ir no estádio, comparecer, porque a diretoria junto com os jogadores estão bem focadas, e nós estamos aqui, na imprensa acompanhando tudo, para trazer tudo para vocês, e aguardo um próximo convite, sempre estarei aqui que puder. Tá ok, e a gente aqui do programa Meio de Campo, agradece você em casa que prestigiu o programa, e também desejar, nossa equipe inteira aqui, desejar ao Clube Atlético Votoparanguense, uma excelente campanha no Campeonato Paulista da Série A3 desse ano, que venha o acesso para a Série A2, que venham jogos emocionantes, e tudo isso você vai ver aqui na tela da TV Unifef. Uma boa noite para você. Bola na trave, não altera o placar, bola na área, sem nem quem para cabecear, bola na rede, para fazer o gol, quem não sonhou, em ser um jogador de futebol, a bandeira no estádio, é um estandar. não altera o placar, 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 não altera o placar,